Olá, tudo bem? Olha, o Alba Entrevista de hoje, ele é paraquedista, filho de pai coronel da Polícia Militar, irmão de policiais, em um destino, a PM. Uma vocação herdada do pai, não só no esporte, mas na profissão. O meu entrevistado de hoje do Alba Entrevista, além, claro, de ser paraquedista, com diversos recordes, é piloto de aeronaves e, óbvio, policial militar. Aqui ao meu lado, Tenente Coronel Volney Anderson, comandante do GRAER, que é o grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia. Que currículo, viu, Coronel? Boa tarde. Patrícia, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, aos amigos que são da área da imprensa, que são nossos parceiros. E eu herdei, realmente, esse legado do Coronel Ivan Barata de Almeida. Meu pai foi um oficial, um grande comandante da Polícia Militar, teve uma liderança muito forte sobre a tropa e ele se especializou na área de educação física, né, para treinamento de tropa de policiais e também terminou que os filhos seguiram a carreira, né. Eu cheguei Tenente Coronel, tem um irmão meu que chegou até major, pediu a reserva, que é a aposentadoria e um outro irmão que está na ativa é major, piloto da Casa Militar, do governador, piloto helicóptero também, helicóptero e avião. Minha irmã, que escapou, se tornou enfermeira da área de saúde e minha mãe é a grande gestora de todo esse quartel aí, porque dona Celina, Celina Santos de Almeida, porque para ter um marido policial, dois filhos policiais, a filha enfermeira, ela tem que ter um equilíbrio emocional, uma tranquilidade muito grande. Muito grande. E três filhos, né, policiais, na verdade. Três filhos policiais. Três meninos, uma menina. Sim. Ser mãe de homem não é fácil, mas é uma delícia, eu sou mãe de menino, é maravilhoso, e os meninos são mais achegados à mãe, assim, né, geralmente são. Agora, você falou que, comandante, que sua paixão, na verdade, sua vocação, né, em ser policial militar foi de seu pai, mas essa vontade foi desde pequenininho, ser militar? Desde pequeno. O meu pai seguiu uma carreira e começa lá, no início da carreira dele, como tenente, capitão, e os filhos acompanham, às vezes, vão no trabalho, jogam futebol no quartel, vê ali uma parada militar no 7 de setembro, então, devido à profissão do meu pai, nós frequentávamos o quartel, mas como convidados para participar. E aquela situação da postura, da missão, do fardamento. Da pontualidade. Pontualidade. Ele não, ele não precisou dizer a ninguém, ó, vocês vão estudar, vão seguir, vão estudar, seguir a carreira que vocês quiserem, e fica livre aí a escolha de vocês. Os três homens foram para a carreira militar, sem ele, de nenhuma forma, obrigar ou indicar. E nem, hoje em dia, nem precisa mais disso, né? É muito tranquilo, às vezes, compensando que houve uma interferência muito grande, e minha irmã, não, ela teve a vocação realmente de saúde, da praia de saúde, e seguiu essa linha diferenciada. Então, desde criança, eu tenho, duro, de polícia militar, 32 anos de serviço, né? 32 anos ainda, para 33. Mas, se juntar da época de criança e adolescente, que andavam os quartéis, eu acho que eu chego a uns 43 anos de polícia, já estou, porque, aquele periodozinho de visita, de esporte, de estar com o pai lá no quartel, se pudesse contar aí, eu chegava a 40 anos, né? A aposentadoria do policial militar é um pouquinho mais cedo, aliás, do militar é um pouco diferente, né? De uma pessoa, de um civil, né? É antecipada, né? Por conta de quê, coronel? Dos riscos, da profissão? Sim. O policial militar, ele tem uma carreira que a exposição ao risco faz parte do processo. Quando nós entramos, é muito claro, né? O ensinamento, a parte jurídica é ensinada, a parte da sociologia, da psicologia, e nós sabemos que vamos ter uma perda estrutural ali, uma perda física, uma perda até do ponto de vista psicológico também, às vezes perdemos colegas em missão, e por conta disso, a legislação do país, né? Ela abraça uma aposentadoria especial, né? Um pouco antes, houve alguma mudança na legislação há pouco tempo, mas a nossa é diferente de uma pessoa que tem um trabalho mais corriqueiro, um trabalho diferente de um serviço de segurança, que é um serviço que realmente expõe um pouco, né? Olha, falando em Graer, né? Ele que é comandante do Graer, que é o Grupamento Aéreo da Polícia Militar, muita gente tem adoração pelos ares, né? Pela parte aérea, realmente encanta, né? E como é que é para você ser um policial e ser do Graer, né? Porque eu sei que existem as tropas de elite, assim, das corporações, no caso, muita gente aqui sempre fala muito, principalmente militar, né? Não, eu quero ser ainda do Águia, eu quero ser do Choque, não, eu quero ser do Graer. Por que esse desejo dos policiais em ser, né? De uma companhia dessa, no caso do Grupamento Aéreo, aliás, ele pode falar muito bem do Grupamento Aéreo, né? Porque é a parte que você coordena hoje, né, comandante? Por que esse desejo dos militares em ser do Graer? Patrícia, eu posso até dar uma ajuda a você falando das outras unidades, aí eu vou explicar a você rapidamente. Para chegar no Graer, no batalhão de choque, no BOPE, tem alguns critérios, alguns cuidados, por ser uma tropa especializada, que o militar tem que ter uma certa experiência já naquele policiamento mais convencional, vamos chamar assim, o policiamento que se faz nas ruas, no dia a dia. E essas tropas, elas requerem que o policial tenha, tem a variação, o Graer são cinco anos, o choque eu tenho que chegar com o comandante que já tem uma experiência de rua e ele venha a trabalhar numa tropa especial dessa. Eu, por exemplo, eu fui do batalhão de polícia de choque, à época não era BOPE ainda, eu fui da COE, que é uma companhia de operações especiais, estive lá há alguns anos, e posteriormente fui de unidades de policiamento convencional, da corrigedoria, eu terminei fazendo direito na Católica, foi um conhecimento muito importante para agregar para o serviço oficial da polícia, e depois que eu consegui entrar no Graer. Então, o comandante-geral, por exemplo, o coronel Paulo Coutinho, que é o nosso comandante hoje, ele também teve uma história de formar, seguir para o batalhão de choque, Ele foi do BOPE também, né? Depois foi do Esquadrão Águia, motociclista, depois fundou o BOPE, que tinha que transformar a COE, que eu falei, a companhia de operações especiais, em BOPE, que é um batalhão, que é uma estrutura maior, e esses policiais às vezes passam por duas, três unidades especiais, como nós falamos. Tem ainda também a Caatinga, que é bem severa também, né? É uma tropa excelente, de trabalho rural. Hoje nós temos algumas ocorrências que são na área rural, como rouba banco, o crime contra instituições financeiras, e essa área rural é uma área muito difícil de tramitar. Tem a Caatinga, tem o Cerrado, cada bioma, cada ambiente, hoje natural da Bahia, tem uma tropa dessas, chama CIP, Companhia Independente de Funcionamento Especializado, que cuida, por exemplo, na Mata Atlântica, que é lá para aquela área de Posto Seguro, Eunápolis, a gente tem uma companhia especializada na Mata Atlântica. A Caatinga é uma das mais famosas, foi uma das primeiras. Tem a Cacaueira. A Cacaueira, que cuida da parte lá de Ilhéus. Então, cada ambiente rural desse hoje, se trabalha com uma companhia desse tipo, especializada. Não, mas ele não me respondeu, como é que faz para ser do Graé? Porque a gente sabe que entra na aeronáutica, né, geralmente tem aqueles testes, né? Ah, se tem um dente bonito, vai para a aeronáutica. Já ouviu falar isso, comandante? Porque não, os meninos da aeronáutica, todos têm um dente, porque só passa se tiver o dente certinho. Aí eu fico aqui observando, e é verdade, viu? Parece que na PM segue a mesma risca. Como é que é para ser do Graé? O que é que o militar precisa mesmo para ser? Ele precisa galgar essas companhias todas, que o senhor falou aqui, ser de uma tropa mais especializada, até chegar ao Graé, ao choque? Não. O Graé, ele tem os critérios bem objetivos para entrar no Graé. Hoje, o policial tem que ter, no mínimo, cinco anos de serviço operacional. Pode ter sido no choque, ou numa companhia da Pituba, da Barra. Ele tem que ter uma experiência operacional. Quem está só no administrativo não consegue entrar no Graé por conta do perfil, é uma unidade extremamente operacional. Um outro critério é passar por um teste físico rigoroso, um teste muito rigoroso, um teste psicológico, que é muito importante. Além disso, fazer um exame médico, que nós costumamos dizer que é dos pés até a cabeça. Então, passa por psicólogo, cardiologista, a parte de psiquiatra, oftalmo, a parte que você falou da visão, é muito importante, porque para pilotar uma aeronave tem que ter uma visão... Muito boa, né? Ou muito boa, ou utilizar as lentes corretivas adequadas, tem que estar bem organizado isso aí. E, por último, e não menos importante, a parte da disciplina, a parte correcional, o histórico de vida da pessoa, tem que estar totalmente idôneo ali, né? Não pode estar respondendo processos disciplinares, processos na parte penal, né? Então, para entrar na unidade aérea, existe uma série de critérios, desde o físico até o comportamento, a postura, a compostura do policial, e passando pela parte intelectual, psicológica, médica, para ingressar na unidade. O filtro para entrar na unidade realmente é bem rigoroso, e o objetivo disso é porque o trabalho de ser policial já é um trabalho complexo, Patrícia. Você sabe que tem um risco, você tem que ter a técnica para enfrentar uma crise, uma ocorrência mais complexa para ser policial. Aí você pega a parte de aviação, você soma, você adiciona um risco a mais. Então, ele tem que entender da parte policial e vai partir para a parte policial aérea. Então, pode ter uma pane na aeronave, pode haver uma ocorrência mais crítica, que é a aeronave próximo a fogo, aeronave próximo a água, como foi no extremo sul agora lá. Animais, né, que se batem em aeronaves. Sim, o perigo aviário, né. Então, para entrar lá, o rigor é um rigor que é justificado, para que nós tenhamos lá profissionais nem melhores nem piores do que ninguém. O militar do choque, do BOP, do GRAER, ele não se considera, até porque a humildade, é um critério também que a gente avalia lá do ponto de vista psicológico, o autocontrole, a descrição. Então, aquela pessoa que é muito acelerada, que é muito, assim, até gosta muito de estar à mostra, não é um perfil interessante. Sobre o aspecto, né, para entrar, para fazer parte do GRAER, que é todo estudado, né, exames físico, psicológico, psiquiatria, para saber se pode coordenar, comandar, pilotar uma aeronave. E vocês se debatem muito com isso, né. O policial que está na rua nativa se debate com qualquer ocorrência aí, que a gente não sabe se vai voltar para casa ou não. E tem ainda o lance dos salvamentos, que vocês fazem muito. E fizeram muito agora na chuva de dezembro, finalzinho de novembro, dezembro inteiro aqui, uma chuva que deixou realmente parte da Bahia destruída, debaixo d'água. Foram mais de duas mil horas de voo, né, comandante, em um mês, de 8 de dezembro a 8 de janeiro agora de 2022. Como é que foi essa logística aí? Porque haja efetivo, né, para estar trabalhando o tempo inteiro. Nós tivemos a notícia, né, através do nosso governador, o governador do estado acionou comandante geral, no dia 9 de dezembro, foi quando chegou aquela frente fria, começando ali pelo extremo sul do estado, né, aquela parte ali de Itamaraju, Prado, com Muru-Xatiba, perto de Porto Seguro, tudo ali muito naquela religião do sul, ali da Bahia. Ah, essa tromba d'água, essa carga de chuva que chegou, segundo os mais idosos que estão vivos hoje, dizem que isso ocorreu ali em 65, 67, que o que nós vimos lá, e aí imediatamente com a ordem do governador e do nosso comando geral, nós mandamos um helicóptero logo para aquela parte de Itamaraju, foi logo ali o primeiro lugar. Vereda. Quando mandamos um helicóptero, já veio a solicitação para mandar um avião cheio de bombeiros, né, mandamos o avião também, nós temos um caravan, um avião muito bom, mandamos o avião. E a notícia que nos chegou lá dos oficiais que foram para lá é que a situação era caótica e nada visto em termos de enchentes nas últimas décadas aí, no estado. E aí a notícia que chegou foi o seguinte, que tinham veículos sendo levados, né, casas sendo desmanchadas, caindo, e o que estava alagado não era apenas aquele rio e aquelas casas ribeirinhas que são próximas ao rio. O rio, ele encheu junto com a chuva e entrou na cidade, onde tem o banco do Brasil, a caixa econômica. Ficou a altura de 3 metros, 4 metros de água. E as pessoas perderam seus objetos, né, começaram a adoecer, muita gente com a parte de AVC, tendo AVC, problema cardíaco, respiratório. Parto Oriente foram muitas, Parto Oriente foram 19, se não me falha a memória lá. Agora, em estado, assim, crítico, né, não era aquela Parto Oriente que estava controlada, estado ali com já aparecendo alguma doença, para parir, hemorragia começando a acontecer. Então, foi uma operação de guerra. Em determinado momento, o governador autorizou colegas de outros estados a vir. Então, tivemos alguns estados aqui que, por exemplo, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, uma série de Brasília, de aeronaves que foram chegando, e aí o GRAE tomou uma iniciativa. Porque quando começa a ter esse tráfego aéreo muito grande, alguém tem que sugerir a coordenação. Então, eu entrei em contato com os comandantes desses estados e sugerir, né, pedir licença, pedir permissão, para ver se o GRAE, por ser da Bahia, por conhecer o território, poderia coordenar. E essa coordenação foi aceita, e aí nós coordenamos 19 helicópteros, 3 aviões, um do GRAE e dois de São Paulo, 22 aeronaves. É uma frota, Patrícia, assim, para a gente mexer, que é uma frota muito grande, eu não sei se países pequenos aqui, da América do Sul, por exemplo, ou América Central, E foi necessário tudo isso, comandante? Foi necessário. Por quê? Era muita gentilhada. Colapsou o extremo sul, começa por lá, depois essa enchente anda para a parte do sul, é ali Ilhéus, Itabuna, e na parte do sul ali gera um problema grande também, parecido com, igual, o do extremo sul. E depois chega a notícia, é que o Vale do Jiquiriçá, para você entender que já é perto de Feira de Santana, ali Jiquiriçá, Laje, o Baíra, né, que é um São João até conhecido, começou a colapsar também, é difícil lá, entrando, caindo, casos, e por Jiquiriçá eu fui. Quando eu já tinha mandado um grupo para o extremo sul, um grupo para o sul, eu estava na gestão em Salvador, num momento o governador estava até embarcando lá no Graer, e deu uma determinação imediata, decole comandante lá para a parte de o Baíra, que tem gente para morrer lá, na situação da crítica. Então, eu recebi uma ordem governamental, o Comandante Geral confirmou, e aí eu fui e vi pessoalmente lá. Eu tenho imagem, não sei se poderia passar para vocês depois. A gente está passando essas imagens. Tá, tá. De tirando pessoas do telhado, de casas, utilizando um equipamento nosso chamado cesto. O helicóptero, ele desce um cabo com um cesto, que parece uma gaiola, né, parece um pulsar. Sim, para resgatar pessoas ali no cesto. Mas imediatamente, esse tipo de ocorrência... Ela mesma segura na sacola? Não, não, nós mudamos um militar lá dentro para... As pessoas estão muito nervosas, estão chorando, estão passando mal. O militar nosso vai já nessa gaiola, nesse cesto... E pega a pessoa. E pega a pessoa. E ele faz uma gestão ali, primeiro logo ali, idosos, né, que são com o problema do idoso, né, depois criança também, que é importante, partoriente, por últimos que estão mais fortes. Então, o militar nosso, ele além de manter a segurança, ele faz uma gerência desse tipo de ocorrência. Então, eu pessoalmente tirei bastante gente lá com esse cesto. Teve pessoas que eu tive que encostar o helicóptero em cima do telhado, realmente, colocar ali pertinho, com risco até de voar a telha, mas a gente vai fazendo uma manobra, analisando se dar, e embarcar umas pessoas diretamente na aeronave. E muito fio de alta tensão, muito poste, árvore, e bem arriscada a operação, muito arriscada. Olha, o comandante vai continuar falando, a gente vai dar um rápido intervalo em volta, a gente vai falar ainda sobre essa ação, que foi a maior ação realizada no Estado pelo Graer, durante muito tempo, acho que é a mais longa também, não só de salvamento, mas de tempo, e ele vai falar sobre os recordes que ele tem como paraquedista, o que é que isso influencia na carreira dele como comandante do Graer. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Alba Entrevista. Eu te aguardo. Estamos de volta aqui no Alba Entrevista com o comandante do Graer, o grupamento aéreo da Polícia Militar. É, minha gente, é curioso, né? Todo mundo gosta de falar sobre aeronáutica, é muito bacana, né, comandante? Tem os seus prós e contra, né? Um contra aí em relação a esse salvamento todo que a gente falou no bloco anterior e agora em relação à chuva aqui de dezembro, final de novembro, início de dezembro, o mês todo de dezembro, cansaço dos policiais, né? Porque 2 mil pousos e decolagens não é fácil, né? Comandar como aquilo que você bem falou, comandante, a cabeça, o corpo, tem horas que é pissa, né? O corpo, principalmente, que é cama e não podia parar. É, a operação foi uma operação de combate, realmente, de salvamento e foi esse número que você falou, tem alguns outros números impressionantes, Patrícia, eu queria falar aqui, foram mais de 2 mil pousos e decolagens. É muita coisa, é um volume, imagine 2 mil pousos e decolagens juntos ali para salvar pessoas. Em termos de hora de voo, foram mais de 550 horas. O que se voa, isso aí, quase em um ano, em uma operação, se voou em um mês. Agora, helicópteros, como eu falei, é da Bahia e de outras partes do Brasil nos ajudando. Então, os números impressionam. O Graé hoje está no número de 17.500 horas. Para você ver que no mês, a gente tem 15 anos voando isso, 17.500. Em um mês a gente voou 500, então a proporção é muito forte dessa operação que a gente teve lá. Todo o efetivo trabalhou? Todo o efetivo trabalhou. Quem não estava lá na operação, a gente precisa de um suporte logístico, uma reta guarda para apoiar. Então, hoje eu costumo dizer que o Graé não só são, com certeza, aqueles que voam. O Graé precisa daquelas pessoas que fazem a parte mecânica, o mapa, o combustível, a parte logística de armamento, alimentação. Então, a gente é toda uma equipe de 116 total. Do mais novo, até a minha pessoa, que sou lá o mais veterano, vamos dizer assim, somos 116. Desses aí, 16 são mulheres, né? Mulheres guerreiras, tem mecânica. Tem mulher que é da abastecimento lá, abastece, dirige caminhão. Tem mulher piloto. Piloto, temos duas pilotas de helicóptero, a capitã Maíra e a capitã Danusa. E o Graé, a unidade, que essa logística foi muito forte, porque quando colapsou o extremo sul, surgiu a informação do sul. Nós tivemos que direcionar helicópteros para lá, sem tirar do extremo sul. Quando surgiu do Vale do Jiquiriçá, que é aqui perto de Feira já, então tivemos que operar no extremo sul, em várias cidades, no sul do estado, que já é mais no meio ali, e a parte do Jiquiriçá. Então, até o ponto do comandante ter que colocar o colete lá, o capacete, pegar uma aeronave e ir para o terreno. E deixei aqui o meu subcomandante, que é o Tenente Coronel Taranto, é um parceiro de todas as horas. O Major Aragão, teve uma operação, que é outro também, um dos pilotos mais experientes que a gente tem lá, o Major Roger Aragão. E nós, como os mais veteranos, dissemos, vamos distribuir o GRAER, caminhões, tanques de combustível. E se não tiver onde pousar? Porque nem sempre tem área para pousar, né? Nem sempre. É muito delicada essa parte. O piloto policial, o piloto militar, ele tem um treinamento especial, que nós temos, às vezes, pousar em campo de futebol, em área que tem areia, tem aquela suspensão da poeira. E já teve acidentes no mundo inteiro, no exterior e no Brasil. Há pouco tempo tivemos acidentes aí. Porque se o piloto não tiver com uma atenção extrema ali, totalmente focado no que está fazendo, a tripulação também, que tem os tripulantes operacionais, são dois militares ali, justiça seja feita, que são nossos olhos ali, a lateral e a retaguarda, que eles andam ali fazendo a segurança. Se tiver um momento de distração, os americanos costumam dizer o seguinte, se você olhar para o lado, nesse momento, quer dizer, distrair, coisas ruins acontecem. Então, assim, não distraia, não pode pensar ali naquela hora. Então, é quem está atrás que vai dizendo. Ele é um auxílio. O piloto olha do meio para frente, e ali do meio para trás, são tripulantes operacionais, observadores aéreos. Sempre na aeronave, no caso, no helicóptero, vão quantas pessoas? Três policiais? A nossa operação é com quatro. O padrão é com quatro. O helicóptero, um pega seis pessoas, o outro pega mais do que isso, o avião também. Mas para um padrão, para podermos pegar uma pessoa para dar socorro, uma pessoa que está doente ali, nós voamos um pouco mais leve para poder ter espaço para passageiros ou feridos que a gente vinha trazer. Então, hoje, nessa operação, foi uma operação extremamente crítica pela dinâmica que acontecia. Ah, tem pessoas no telhado em tal lugar, tem uma pessoa com morbidade ali, deu um AVC e está quase para falecer. Então, foi uma operação que tivemos que cuidar para não entrar pelo acidente, pelo incidente. Graças a Deus, foi uma operação totalmente segura. A população em si, que nós somos servidores da população. Olha, ele está emocionado, gente. É emocionante mesmo. Falar nisso, em emoção. Qual foi uma história, você como comandante do Graé, dentro do Graé, um salvamento que realmente eu acredito que um desses ou todos esses aí no período da chuva agora de dezembro foram salvamentos emocionantes. Mas tem sempre um que chamou sua atenção, comandante, pela gravidade, por ser idoso, por ser criança. Enfim, foi ainda agora nesse período de chuva ou foi em algum momento tipo num incêndio? Tivemos dois salvamentos emblemáticos. Um foi no incêndio, no ano de 2010 ali, onde cinco pessoas estavam presas no alto de um prédio e o bombeiro conseguiu tirar uma parte, dez ele tirou anteriormente e a escada já não chegava, o fogo foi consumindo e o bombeiro realmente teve muita dificuldade. Foi chamado de helicóptero como último recurso. E foi uma operação onde teve que descer um militar do Graé de rapel, aquela corda que desce ali em cima do incêndio praticamente e tivemos depois descer um equipamento para transportar as pessoas penduradas no sling, né? Então pega uma alça aqui pela parte do ombro, da axila e faz o transporte. E tipo fica assim, né? Tem muito pêndulo, tem muito pêndulo. Parecendo aquela coisa de filme que a gente vê nos filmes mesmo, né? Muito crítico porque no primeiro o grupo de cinco pessoas ele colocou o equipamento numa mãe, numa senhora e tinha uma criança, o militar nosso e até o subtenente Ivan que está no BOP hoje, fez o curso de caveira, foi para o BOP e ele sinalizou que ia levar a menina no braço. Então entendam, um equipamento levou a mãe ali. Pelo tempo que ele viu do fogo consumindo e ali ele não tinha tempo. Você vê como o policial tem que estar treinado, preparado e ele sinalizou que ia levar a menina no braço e assim fez. Tem essa imagem no YouTube, está lá resgate incêndio na baixa dos sapateiros. Qualquer pessoa pode ver, alguém filmou e botou lá. Tem quanto tempo isso? Você se lembra, comandante? Foi em 2010, né? Foi em 2010 isso aí e tem aí quase 12 anos. E tem risco também, né? Vai que a criança desequilibra. Então ele foi muito decidido ali no momento dele pegar a criança porque não ia ter tempo. Muito acertinho. Ou ele fazia aquilo ou a criança e os demais não conseguiram sair e eu ter problema ali queimados, eu ia ter que se atirar do prédio porque é insuportável o calor. E aí ele traz essa criança, eu era o comandante da aeronave no dia, eu estava lá pilotando e autorizamos e trouxemos a criança. Ele deixa a criança ali. Se caísse realmente a gente estaria respondendo processos e tudo mais, mas sabíamos dessa realidade. Nós assumimos aquele risco por uma vida. Por que motivo? Para salvar a vida. Só tinha aquele jeito ali agora. Era como se fosse um estado de necessidade. Ou fazia ou a pessoa poderia morrer. E depois salvamos os outros três ali. O último, a cena, ela é bem complexa. Foi o helicóptero envolvido pela fumaça ali. Ele começa a ter uma dificuldade de sustentação realmente. O militar nosso, ele fica envolvido na fumaça com a vítima e não dá para ver. E a gente decide que em poucos segundos, cinco segundos, ele iria fazer a extração. Se ele viesse com a vítima, tudo bem. Se não viesse, não daria mais para tirar. Gente, eu estou me lembrando daqueles filmes mesmo. Esse resgate foi impressionante. O alarme, né? Coloca um alarme para... Você tem tanto tempo para fazer isso. O cronômetro ali, é. E o detalhe é o seguinte, depois o estado fez um processo, uma sindicância, né? É positivo, uma sindicância para analisar o fato. E graças aí aos nossos comandantes-gerais, na comandante-geral anterior, que saiu o coronel Anselmo e agora o coronel Coutinho, deram um parecer nesse processo. E essa tripulação, que era eu, era capitão época, mais o major César, mais o subtenente Ivan, que eu falei, e hoje o tenente-ma-médio, fomos condecorados com uma medalha pelo governador do estado, muito importante para o militar. Chama a Cruz de Bravura. Uma dessas? Uma dessas medalhas. Eu ainda não recebi, ela estava sendo preparada para a gente receber a nossa lendidade. Vamos tentar ler o que está aí nessa farda, porque cada... É engraçado, porque os militares, eles se conhecem, eles fazem assim, tem aquela com três, dois, né? Três, são três estrelas, são seis, são três, como é aqui? São três, elas são iguais, são idênticos, são espelhos. É o que, coronel? Então, duas douradas significa que eu sou tenente-coronel. E essa prateada, se ela dourar no futuro, quando as três são douradas, são coronel. Então, hoje eu sou tenente-coronel. É um carro que a gente se conhece, antes dessa, quando essas duas eram prateadas, era major, só tinha uma dourada. Quando as três... Ah, então é a quantidade de estrelas. E a coloração, também é importante. Quando tem duas douradas só... Vou começar do início aqui para a gente entender. Então, quando tem uma só prateada, é segundo tenente. Segundo tenente. Duas prateadas, primeiro tenente. As três prateadas... Capitão. Capitão. Ficou uma dourada, que nós chamamos de gemada, né? É cor da gema. Major. Então, eu vou fazer na sabatina, você vai responder. Duas douradas, tenente-coronel. Tenente-coronel. Três douradas... Coronel. Coronel, fechado. Chamam coronel fechado, ou coronel, porque fecha a coloração. Então, nós éramos, na época, capitães, e fizemos salvamento. E essa medalha só para fechar, ela é uma medalha muito importante para a tropa do Graer, para a polícia militar também, e para os militares que fizeram salvamento. É uma medalha que é uma condição para se receber de totalmente, assim, o ato tem que passar da obrigação do policial. O policial, às vezes, entra na troca de tiros, mas é uma coisa que é da atividade. Entra no mar para salvar alguém. é da atividade. Mas, quando se entra na troca de tiros, por exemplo, quatro policiais contra 20 bandidos, 20 suspeitos, aí é diferente. Como que quatro militares enfrentaram 20? Então, tem um pessoal do BOP que foi condecorado com essa mesma medalha por isso. Foi na troca de tiro onde quatro militares enfrentaram 20 oponentes. E, nessa condição também, por o helicóptero estar numa condição de sustentação difícil, levar a criança no braço, a compressão de tempo, o cronômetro aberto, que você falou, o estudo lá do processo chegou à conclusão que esses militares tinham feito uma ação fora da curva, fora da média. E aí, chama a medalha Cruz de Bravura, é um orgulho para a gente, para a tropa do Graé, para a turma lá. Ele está emocionado, viu, gente? Estou vibrando, ela fala emocionada porque ela é repórter, mas eu estou vibrando, estou vibrando aqui. Deixa eu falar aqui, eu quero ainda abordar dois assuntos antes da gente finalizar o nosso programa, comandante. Um deles é sobre quantas aeronaves tem no Graer e os próprios militares é quem fazem toda a manutenção dessas aeronaves? Hoje nós temos quatro helicópteros, três helicópteros de esquilo, um helicóptero chamado SC-145, com um helicóptero já de médio porte, já pega a maior carga que precisa transportar de peso e até um número de pessoas maior. Tem dois motores, para voar sobre o mar. Fizemos um resgate interessante num navio, uma pessoa passou a tomar um navio a 50 quilômetros em alto mar e fomos lá com esse helicóptero maior. Então, são quatro helicópteros e temos um avião chamado Caravan, que também transporta carga, passageiro, lança paraquedistas. Quantas pessoas cabem nesse? Dois pilotos e nove passageiros, mais uma carga. Mais carga. forte, uma carga segura. Então, esse avião é um dos principais... Todas as aeronaves nós lançamos paraquedistas, né? Então, nós lançamos com os helicópteros e com os aviões. A manutenção dessas aeronaves, o próprio Graé faz a maior parte do trabalho. Temos mecânicos, auxiliares de mecânicos. E quando é uma manutenção mais complexa, que tem que abrir o motor profundamente, chama a manutenção de 600 horas ou de 12 anos de operação, aí nós mandamos para o fabricante que fica em Minas Gerais, em Itajubá, e o fabricante faz um trabalho mais minudente de trocar muitas peças e abrir. Mas temos mecânicos lá, são profissionais exemplares que trabalham conosco. Agora, em relação aos riscos, né? A gente sabe, a gente está falando de polícia e está falando de aeronave. Já perdeu alguém da sua tropa, o Graer, nesses 15 anos, né? De existência. Quantos militares morreram? Se teve... A gente tem muito desastre de aeronave, né? A gente vê muito isso. Eu sei que vocês são muito treinados, muito capacitados. E existe esse treinamento justamente para evitar esses possíveis riscos, mas são riscos, né? E os riscos podem ser inevitados. Podem ser evitados, mas também podem acontecer. Já aconteceu alguma situação assim inusitada de uma aeronave cair? A gente vê muito isso na parte militar, principalmente quando é em relação à esquadrilha da fumaça, né? É. A parte do acidente, o incidente, a gente tem um setor lá no Graer chamado coordenação de segurança operacional ou de segurança de voo, que ele trabalha preventivamente, de uma maneira muito forte, com palestras, com instrução, treinamento. E a parte de treinamento dos pilotos, há um investimento governamental muito forte, onde todos os pilotos do Graer passam por um treinamento chamado treinamento de emergência. O que é isso? Falando de uma maneira mais simples. Nós vamos para escolas de formação de ponta, renomadas, que são as mais qualificadas do país, ou até nas Forças Armadas, e treinamos como tirar a potência da aeronave, como a aeronave perder ali um hidráulico, que é o que facilita ficar mais leve, ela ficar pesada, como poderia ser se perdesse o rotor de cauda, que é aquela hélice da cauda que deixa a aeronave estável. Então, há treinamentos rigorosos que nós passamos. Eu já fiz, por exemplo, mais de dez vezes um investimento do governo muito forte. Todos os pilotos já fizeram, talvez, um número menor, porque eu sou um dos mais velhos lá. e esse treinamento é o que nos garante um nível de segurança maior. Então, as aeronaves no Graé nunca tiveram algum problema de ter uma falha ali de hidráulico ou acender uma luz ali diferente de temperatura. Tiveram sim, porque todo mundo que voa, no mundo, no planeta e no país, a aeronave vai apresentar ali uma pequena falha. Só que o treinamento, Patrícia, aí é que faz a diferença. O treinamento, ele é muito importante porque ele vai, ao invés de dar aquele susto e dar aquela ali, aquela visão de túnel, aquela visão ali toda encurtada, na hora que o militar está preparado, que ele foi treinado, ele vai respirar e vai começar a aplicar uma série de procedimentos. Procedimentos do manual da aeronave, procedimentos que ele participou no treinamento ou de escola. De salvamento, de sejetar, né? Ejetar não, a gente não utiliza as aeronaves, é de salvar a ele, aos passageiros da aeronave. Então, se tiver uma pane na aeronave do Grae, nós não fazemos uma ação do piloto ejetar. Nossa ação é de colocar a aeronave no chão com maior segurança. Eu tenho um episódio, particularmente, eu já estou ficando já veterano na unidade, porque esse episódio foi em Mucuge, não tem problema nenhum a gente, nós narrarmos aqui, já foi apurado pelo CENIPA, né? Sim, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é um órgão muito sério da Força Armada, da FAB, da Força Aérea, onde eu tive uma dificuldade com o motor, o motor teve uma perda de potência, praticamente foi, houve o corte dele e devido ao treinamento que eu já tinha feito nove vezes, eu tive que pousar em emergência. Então, o helicóptero nós colocamos na condição, vou até descrever para vocês verem a sensação, então, estamos voando, o motor, houve uma falha, ele parou, ele perdeu potência, mas as hélices, elas não param, continuaram voando por conta do efeito do vento. Aí, tem que ter uma reação, o treinamento traz isso, em no máximo, dois a três segundos. Se pensar ali, mais de três segundos, as condições de colocar a aeronave para descer em emergência na condição boa de planar e pousar, são perdidas, então, os comandos vão ser aplicados e nada vai acontecer, é como se fosse um carro desligado ali, que não vai servir. Aí, acontece aquilo que a gente vê, o aeronave fazendo assim, chama a autorrotação, é aquele giro ali, então, quando perde aquele controle ali, não deve chegar naquele ponto, são dois ou três segundos, então, o piloto tem que estar voando muito focado, bem treinado, no meu caso lá, houve a perda do motor, a falha. E logo em Mucujê, que é cheio de pedra, de cachoeira. Muito perigoso, tinha eu e mais um piloto e mais três passageiros atrás, todos militares. Quando houve a perda do motor, eu ouvi o toque de uma sirene de alerta, como se fosse um aviso, uma cigarra que tem no helicóptero, uma sirene, tocou, e eu fiz o procedimento, que é botar o nariz para baixo, tirar toda a potência dele, o que tinha, que eu estava tentando usar, mas não tinha mais, e em seis a sete segundos, ele estava muito perto do chão. Quando chega perto do solo, a gente faz uma manobra de levantar o nariz dele, e colocar o helicóptero, para pousar como se fosse um esqui, né, esquiando ali. Então, se houvesse desespero, a gente ia pousar de frente, ou pousar de lado. E aí tem que ter muito braço, é isso? Não, tem que ter muita frieza, e treinamento. Porque está descendo, você está vendo que está indo de cara, aí de repente você enverga ele, né? Fisicamente, de força, é muito pouca coisa, mas do ponto de vista psicológico, autocontrole, fazer na hora certa, sim. Então, a gente está ali, da altura de 15 metros, que é o que está no manual, perto do solo ali, 15 a 20 metros, a gente tem que tirar esse nariz, que estava para baixo, e puxar para ele pousar, escorregando. E assim foi feito o Mocogê. Todos saíram do helicóptero, tranquilos, andando. Sem um arranhão. A aeronave foi analisada, teve que fazer algum reparo, alguma coisa, por conta do peso, ela pesa duas toneladas, e sem potência para pousar no chão, então, alguma coisa embaixo da aeronave, machucou o trem de pouso, né? E, mas, a tripulação saiu, fez uma oração lá, rezamos um pouco juntos, e todo mundo saiu, vivo e leso. E está emocionado de novo. Olha, que história, que história bacana, uma das histórias, né? Porque se a gente pudesse, a gente ficava tanto tempo, porque, está vendo o que eu estou dizendo, que é gostoso falar de aeronáutica? E, olha, o homem ainda é paraquedista, de recordes já quebrados aí, e, a esposa também é, é, piloto do Graer também, como é que faz essa união? Bacana, né? Então, sempre a união dentro de casa, e a união lá no trabalho, e ela é uma das duas, né? É, uma das duas pilotos. Piloto. Quando as pessoas vêm, eu acredito que tomam um susto, né? Ela está pilotando a aeronave. E ela não é nem uma mulher grandona, É, magrinha. Não apresenta, assim, aquela... E o que acontece? O paraquedismo em minha vida, como eu ia te falando, ele vem antes da aviação. Eu comecei a saltar no ano de 2000, é, de paraquedas, hoje eu tenho 22 anos como paraquedista, fiz todos os cursos, né? O curso de instrutor do salto semiautomático, aquele salto mais utilizado pelos militares, que o paraquedas já abre automaticamente, fiz o curso de salto livre, sou instrutor de salto livre, sou paraquedista também, aquele paraquedista que consegue, que pode estar autorizado a carregar uma pessoa, um salto e levar até um determinado ponto, um negociador, um médico, seja o que for. Então, no paraquedismo eu investi bastante e entrei para a carreira da aviação, meio que a reboque, né? Do paraquedismo, que a gente utilizou as aeronaves para saltar. E Maíra, ela é capitã lá do Graé, paraquedista também, mergulhadora, tem uma série de atributos, assim, que ela investe muito na carreira. Investe também na parte intelectual, fez direito, formou muito bem na Ufiba, é coach, né? Fez alguns cursos de coach aí pelo país. E é uma pessoa que está sempre, é uma pessoa inquieta no ponto de vista de estar adquirindo conhecimento. Mas é uma pessoa zen no comando da aeronave, né? Muito equilibrada. Se ela é coach, ela entende muito de cabeça, né? Muito tranquila. E temos dois filhos, né? E quem é que presta a continência para quem casa, minha gente? No quartel, Patrícia, você entende um pouquinho do quartel, é aquele rigor, né? O militar chama traquejo, aquele traquejo, aquela hierarquia. Mas, quando chega em casa, a gente vai ali mais devagar, porque é um território que está sem a farda. E tem dois guerreirinhos lá. Que também vão seguir, tenho certeza. Que ia mandar um beijo para ele, para Caio, meu filho, Caio Galindo, e Luca Galindo. O Caio tem quatro anos, é um menino do Graé, sabe da continência. Já tem o macacão do Graé, né? Tem o macacão, é danado. E Luca também tem o macacão, mas está com um aninho, está aprendendo a falar, andar. Um beijo aí para Caio, Luca, minha família, Maíra, também um beijo. E a questão do paraquedismo, é muito interessante a gente voltar um pouco aí. Eu investi muito no paraquedismo, anos atrás, aí fui participar de recordes mundiais, já assaltei, para você entender, cinco aviões, 20 paraquedistas em cada avião, e esses 20 saem dos aviões e formam a grande figura com 100, 105, 110. Nossa! É muito difícil isso, porque lá nós não temos motor, Então, na verdade, é o voo físico, é o voo do corpo. Nós esticamos as pernas, essas 100 pessoas vão se encontrar, no ar, é muito difícil, manter o mesmo nível de voo, e dali mudar a figura. Se tem uma estrela, a gente depois dá um comando, mais experiente central, um comando lá, através de sinal, nós mudamos de uma estrela para um grande círculo, ou para outro tipo de estrela. Então, eu investi bastante no paraquedismo e trouxe uma semente para a Polícia Militar que eu queria te passar, que hoje o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, está tocando isso aí através do Major Boaventura. O Coronel Paulo Coutinho também, o Coronel Paulo Coutinho é Operações Especiais, que é um curso de caveira, ele é paraquedista, fez o curso já como Tenente Coronel, é um exemplo, porque demanda fisicamente, demanda trabalho, as obrigações, e ele pegou o Coronel Paulo Coutinho, hoje o Major Boaventura. Uma ideia que eu trouxe, eu disse que o paraquedismo era possível para fazer infiltração, como eu te falei, transportar médicos, negociadores, é a própria demonstração, a Polícia Militar mostrar que tem militares preparados, então fazer uma demonstração no aniversário da Polícia, no aniversário de independência. Amanhã. Amanhã, aniversário. Mas hoje, 197 anos, dia 17 de fevereiro, a Polícia Militar da Bahia completando 197 anos, no próximo ano, 198, vocês fazem essa apresentação, né, comandante? Sim, e quase 200 anos aí de história. Coronel, eu quero agradecer a sua participação aqui, é gostoso, a gente vai convidar mais algumas vezes para falar sobre isso, e vamos fazer uma matéria lá no Graia, agora vou pedir licença para o senhor para fazer uma matéria somente com as mulheres, viu? Pois não, já está autorizado. São 17, né? 16, está devidamente autorizado. vamos fazer só com as 16 mulheres, viu? No dia da mulher, essa matéria vai sair daqui, viu? Obrigada, viu? Comandante do Graer, Volney Anderson, Tenente Coronel da Corporação da Polícia Militar da Bahia, um dos grandes representantes da Polícia Militar da Bahia, uma honra, viu? Recebê-lo aqui, viu? Hoje, a Polícia Militar da Bahia e do Brasil, as polícias, elas são polícias cidadãs, então, quando nós estamos numa ocorrência que o repórter chega, quando precisa fazer uma matéria em nosso quartel ou em qualquer quartel da Polícia Militar, saibam que as portas estão abertas, hoje é uma polícia moderna, uma polícia cidadã, onde o nosso intuito maior é servir o povo, né? Servir a comunidade e os repórteres, jornalistas, são parte desse processo, né? De amizade e de relacionamento profissional. Oh, obrigada, comandante! Leve meu abraço para a Capitã Maíra, para o Capitão Vitor, que é um jornalista danado lá no Graer, jornalista e policial, Capitão, e para todo mundo, viu? Solon e todo mundo de lá do Graer, Um grande abraço que todo mundo ama essa corporação, viu? Obrigada, viu, comandante? Foi uma honra, foi uma honra, estou à disposição. Muito bem, minha gente, a gente vai ficando por aqui, gostaram, né, da Alba Entrevista de hoje? A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá! Música Tchau, tchau.